Mas ué, pô, cês vão se sequestrar mesmo, mano. Entra no carro, eu tô mandando o caralho. O seu braço aqui é F, o seu braço é F. Como é que é? Cê não manda em mim, não. Posso matar, DT? Que ele falou? Não, peraí, peraí, peraí. Ele falou que eu não mando em nada, fiada. Ô, Paulo! Fala que eu não mando em nada. Cadê o papel? Sequestrou? Ô, cara. Entra na porra do carro, eu tô mandando o caralho. Entra no carro. Ô, cara, mas na tua cara. Você não vai entrar no carro? Cê não vai... Cê não vai entrar no carro aqui? Boa. Boa, boa, boa. Isso aí é muito bom, parabéns. Esse cara é uma lenda, esse cara é uma lenda.